Olá galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer mané pelado. Você sabe o que é mané pelado? Mané pelado é feito de mandioca. Se você não sabe o que é mandioca, é isso aí. Mas antes da gente aprender a fazer esse mané pelado, o beijo de hoje vai para a minha mana Marcilene. Ela que sugeriu o vídeo, então tá aqui, o mané pelado. Então, beijo para você, mana. Sabe por que ela sugeriu esse vídeo, pessoal? Porque ela é folgada. É folgada. Estou brincando. Beijo, mana, você não é folgada não. Eu sei que você não tem esses totes culinários, então vou fazer para a gente, tá? E não é só ela não, viu? Uma sugeriu o vídeo, a outra falou, não, quando você vem trazer aqui para a Marcilene, pode deixar uns aqui em casa, né, Eliane? Então, assim, cada um pegando a beira do outro. Mas, tá, então vamos ver como que é esse mané pelado, né, gente? Você gosta de mané pelado ou vestido? Eu gosto dele pelado, gente. Lógico, é, mano, é pelado, tem que ser pelado, né? Então, vambora lá. O mais difícil, eu já fiz, que foi arrancar a mandioca e ralar. Mentira, gente. Não arranquei, não. Quem arrancou foi meu papai. Obrigada, pai. Beijo. Então, ele arrancou, eu casquei e ralei. Cascar e ralar não é tão fácil assim, mas não é impossível, né, gente? E eu deixei só uma para mostrar para vocês como é que é. E, claro que muita gente sabe, mas tem uns que não sabem. A primeira que eu ralei foi aquela da foto que eu mostrei para vocês. Se não for daquela, não serve. Tem que ser daquele tamanho, viu, gente? Brincadeira. Aquela mandioca, acho que nunca mais ninguém vai arrancar uma mandioca daquele tamanho. Meu pai arrancou ela, mas deu... Passou de dois metros aquela mandioca. Mas ela, acho que ela não prestou, não, porque... Quando fica muito velha, né, ela não presta. Então, aqui lá foi só para tirar as fotos mesmo, viu, gente? Não prestou, não. Para os porcos, prestou. Aqui, ó. A mandioca cascada. Aqui. E rala. Lógico que eu suei para ralar essa que está aqui, né, gente? A mandioca, vocês sabem que ela tem um talinho no meio dela, né? E eu não gosto de ralar esse talinho, porque quando a gente vai comer o mané pelado, ele fica aquele talinho seco. Aqui, esse talinho aqui que eu não gosto. De ralar ele. Mas se você não importar, mete bronca, rala tudo, é mais rápido. Três pratos de massa de mandioca, que já está aqui. Um prato de queijo ralado. Duas xícaras de óleo. Oito ovos inteiro. E vambora misturar isso aqui. Desse jeito aqui, gente, você pode colocar uma garrafinha de leite de coco, pode colocar coco. Eu não gosto do do de mané pelado com essas trenheira, não. Eu gosto de sentir mais o sabor dele, assim, mais natural. Mas aí, no lugar do leite de coco, eu coloco uma caixinha de de creme de leite. Aí, aqui, duas colheres de pó royal. Uma pitada de sal, assim, ó. Pra não ficar aquele doce fino, né? E vambora misturar. E aí, já vai ficar pronta a nossa massa. Viu? Gente, eu tô fazendo aqui e tô vendo que tá faltando alguma coisa. Pelo amor de Deus. O que que tá faltando aqui, Lama? Se você não falar, você tá demitindo. Uai, fia. E o escudinho, meu cabelo. Eita, porra. Esqueci do açúcar. Aí, ó. Doce fino. Você falou, ganha pouco. Doce fino. Vai ficar fininho esse doce. Gente, mas não tem cabimento. Não é que eu esqueço o açúcar? Quando eu entendo, acontece isso mesmo. Aqui, gente, vocês vão colocar dois pratos de açúcar. Caralho, pra que não ia ter? Você é louco. Porque não ia ter açúcar, dois pratos é bastante. Bom, aqui eu vou colocar um prato. Gente, eu tô nessa confusão. Porque eu faço esse mané pelado pelo rumo. Vou provando, né? Mas pra vocês precisa de uma receita. Precisa de números, né? Então, eu tenho que te passar o número. Eu vou pôr uma, um prato. E vou provar aqui. Mano, é pelado sem açúcar. Você tá, é louco? Provar. É, Leão, você tem razão. Aqui, no caso, vai ser só um prato de açúcar. Porque, como eu falei, né? Eu vou fazer isso aqui, eu faço pelo rumo, né? O óleo, mais ou menos, eu calculo. Eu tô fazendo em maior quantidade. Nesse caso aqui, um prato deu pra, um prato de açúcar, deu pra adoçar os três pratos de mandioca. Então, aqui, pessoal, o forno já tá bem quente. Aqui, como é muito, amassa em torno de uma hora. Porque a mandioca, né? Até que cozinha. E aí, é só untar aqui a forma e despejar aqui, ó. É muito mané, gente. É mané pra família inteira. Mas, cada um pede um pouquinho, se torna um pouco. Certinho, pessoal. Aqui, agora, vai pro forno. E, logo, eu volto pra vocês verem o resultado. E aí, pessoal? A hora melhor chegou. E eu quero dizer pra vocês, pessoal. Deu super certo. Apesar da confusão. De levar um... Esquece a açúcar. O tanto de óleo que eu não tava... Porque, igual eu tava falando pra vocês, esse mané pelado, eu faço ele pelo rumo. Mas, aí, como eu precisava de números pra passar pra vocês, né? Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar todos os ingredientes que eu usei nessa receita. Caso vocês não queiram nesse tanto, é só você fazer aí... Faz pela metade. E deu super certo. Ficou uma delícia. Eu deixei ele assar desse jeito, mais crocante. Porque minha sogra, ela adora ele desse jeito. Principalmente os da beiradinha aqui, tostado. Que eu também gosto assim. Ela já chega a noite de viagem. Mariana, um beijo, minha sogrinha. Gosto muito de você. Amo você, tá? Amanhã, esse mané pelado chega em sua casa, pra você lanchar, tá bom? Tá quente ainda. Ó o tanto que ficou bonito. Então, é melhor você deixar ele ficar mais coradinho. Porque ele não perde fácil, entendeu? Quanto mais ele assa, a durabilidade dele é melhor. E vamos provar, né gente? Eu tirei aqui da beiradinha, claro. Eu cortei aqui, mas tá quente ainda. Não vou cortar tudo, que eu vou esperar esfriar. Aqui eu tirei o da beiradinha. Ele tá mole ainda, mas a hora que ele esfriar, ele vai endurecer. Tá? Aqui eu peguei da beirada. Porque eu adoro essa casquinha crocante aqui. E vamos provar, né gente? Eu não vou comer isso aqui tudo, porque tá quente. Vou esperar esfriar. Mas o açúcar foi um tanto certo. Foi um tanto bom. Se você gostar dele mais doce, coloca mais. Tá? Mas pra mim, o tanto que eu coloquei ficou bom. Tá? Vamos ver? Mas não é pelado quente, não é legal não. Mas vamos provar. Já ficou com um doce. Não ficou doce demais e não ficou sem doce. Eu gosto assim, ficou muito bom. Cafézinho, gente. Pro meu câmera provar, ele não lembrou o que que tava faltando? Mas eu vou dar pra ele esse mesmo. Ô meu Deus, como que esquece o açúcar. Esqueci que é doce. Nossa, muito bom. Muito gostoso, gente. O café ficou forte. E é isso aí, galera. Gostaram do mané pelado? Pra quem não sabia do que é feito o mané pelado, é feito de mandioca. E é super fácil, né galera? E é isso aí. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Pra você que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, se inscrevam, tá? Deixa aí os seus joinha. Fica por aqui. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus